E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, eu vim aqui, ó, na manifestação, aí passando por aqui, procurando a água, aí o Zé Ruela Aí encontrei os dois, como que se diz? Vocês são? Não, não, mas quem toca? Tielista Tielista, seu nome? Diogo Gomes Gabriela Evaristo Vocês tem canal? Vocês tem o que? Eu tenho no Instagram Instagram, tá como no Instagram? Arroba Evaristo Gabi com dois Is Arroba Evaristo Gabi com dois Is Entendeu? Então vamos lá, toca alguma coisa pra nós aí Oi? Diogo Gomes BF Isso, tomara que a câmera pegue bonitinho, que tá mó barulho aqui Vamos lá Oh! Pessoal de Play Música 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 Música